Ora, boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de GTA aqui no meu canal. Hoje estou a gravar bastante cedo, vim decidir trazer-vos este vídeo bastante cedo para ver se não o consigo colocar antes da hora de almoço. Vamos lá ver. Já sabem que hoje é terça-feira, portanto é dia de GTA. Já saiu o novo carro. Entretanto eu fiz aqui já uma troca, como vocês podem ver, esta garagem tem um carro a mais que não tinha, para eu poder ter uma garagem vaga, um lugar vago na garagem do escritório. Hoje, esta semana, parece que calhou aos supers. Isto é um superzinho. Calhou-nos este N1, que é um... Qualquer coisa... Como é que ele se chama? É um... É um... Pritzter... Não. Fister N1. Temos aqui o Fister N1, que este carro, pelo que me parece, isto deve ser uma versão do Panamera. Parece-me a imitação do Panamera. E este carro parece-me que é um super. Portanto, eu vou mandá-lo aqui para a garagem número 1, mesmo que não seja, também não há problema. A princípio, ele depois vai trocar e há de passar para aqui também. Entretanto, com esta brincadeira, também já tenho quase esta garagem cheia de supers. Pronto. Hoje vai ser GTA, não é? Portanto, em princípio, hoje vai ser o único vídeo que vai sair, será o GTA. Tenho estado a lançar o Gran Turismo, agora com um bocadinho mais de frequência. Codo também. Tenho pena de não poder fazer mais directs, porque... A qualidade não fica como eu quero e, então, eu acabo por evitar um bocadinho os directs, mas isso vocês também já sabem. E queria-vos dizer também que, no outro dia, isto que é ontem, foi ontem que saiu um episódio de... Mais uma... A continuação da Taça Club no Gran Turismo. É assim, era suposto aquele vídeo ter saído anteontem, não ontem. O que aconteceu foi que, quando eu estava a criar, converti o vídeo. Quando ele estava a criar o vídeo, quando o computador estava a criar o vídeo, deu-lhe um erro qualquer. E faltavam 43 minutos para ter o vídeo criado no YouTube. E o que aconteceu foi que perdi tudo. Portanto, eu tive que repetir. No sábado, já era um bocado tarde, aquilo foi uma conversão e uma criação que demoravam 4 horas e tal. Epa, e... E o que aconteceu foi que eu, nesse dia, já não... Acabei por já não fazer... Por já não trazer esse vídeo. Portanto, esse vídeo deveria ter saído no dia anterior. Pronto, em todo caso, saiu ontem, também não é grave. Mas, pronto, foram dois dias em que eu não lancei nada, era suposto ter sido só um. Hoje... Hoje, eu vou trazer GTA, não é? Como é óbvio. Terça-feira é sempre dia de atualização. Eu não tenho trazido... Não tenho trazido nenhum... Vire nenhum a experimentar os modos de jogo, mas pronto, também acho que... A malta também não se interessa assim tanto por isso. Interessa-se mais pelos carros e pelas coisas mais difíceis de obter, não é? Neste caso são os carros, as casas e por aí adiante. E como tal, tem sido sempre... Ultimamente, não tem mesmo falhado. Às terças-feiras eu tenho trazido sempre este vídeo. Eu acho que eles estão a preparar uma atualização para breve. Talvez... Lá para meio de Fevereiro, coisa do género. Inícios de Março, talvez já haja outra atualização. Em todo o caso, o que é que nós temos? Deixa-me lá ver. A parte da frente parece um Panamera, mas atrás... Já se sabe o que é aquela coisa esquisita deles. Eles normalmente nunca... Nunca... Nunca tornam o carro muito parecido. Ou tornam à frente ou tornam atrás. Nunca é igual. Nem atrás nem à frente. Mas pronto. Isto é um Super, de certeza. Não, por acaso, até nem é. Olha que engraçado. Isto nem é um Super, nem nada. Bom, interessa. Vamos experimentá-lo. Ah, voltámos aos híbridos, portanto. Ok. Pronto. Blindagens, já sabem que é no máximo. Olha, estão com descontos nas blindagens. Uns freios, nem por isso. Para-choques, o que é que temos? Vamos alguma variedade. Não sei se fica em branco. Se pude ter de competição. Segundária. Carbola. Seus cosméticos estão em ponto. Deixar assim. Não gosto muito deste carro por trás. Mas... Pronto, já está... Capou. Ah, maravilha. Bem, vou deixar uma só. Que acho que será aquela que eu ainda irei gostar mais. Uma vez pela vizina. Já se sabe. Latitude no neon. Latitude quer total. Cor do neon já tecido. Ora bem. Aqui, retrovisores. De corrida. O que é isto? Câmera traseira. Câmera traseira. Já me está à frente, já. Não digas que dentro do carro dá para ver isto. Claro que não. Não sei só para dizer que tenho uma câmera traseira. Vamos pôr os retrovisores normais, mas se calhar em preto. Cor principal. Metálico. Vamos ver que cores é que nós temos por aqui que ficam bem. Olha, em preto não fica mais. Este verde também não ficava mal, mas... Muito berrante. Em preto não fica mal. Cor escura por acaso este carro até nem fica mal. Bem, regra geral, os carros ficam quase todos bem com... Com cores escuras. Mas este... Supersai mais com uma cor escura, portanto é isso que vai ficar. Nem me vou dar ao trabalho procurar mais. Deixar se calhar este. Que aí está aço preto. Deixar o aço preto. Cor secundária também vai ficar, em princípio, com aço preto. Vamos lá, mas o comando não interessa. Saias. Estas aqui são idênticas, portanto é assim. Mais ao pagarem esta, porque a 500... Isto é ridículo ser que... A primária e a secundária é ridículo terem um preço diferente. Porque se eu optar pela mesma cor... Mas tudo bem. Pronto, são pormenores do jogo. Aleron, olha. Sim senhor. Este aleron não fica mal. Deixa eu ver outros. Já está. História da cor secundária. Passa de 7 mil para 10 mil. Mas quer dizer, se eu utilizar a mesma cor... É assim, de todos, de facto, este é o que fica melhor. Posso pagar este só para ter dinheiro, mas também não interessa. Só para dizer que tenho dinheiro. Bom, depois de equipado, já não fica tão mal. Já fica mais giro. A blindagem a luz explaca spoiler suspensão. Saab, rodas, tem que ser de luz. As rodas tem que ser de luz. O que é que isto tem para aqui? Acaba sempre por ir para as carbónicas. Não, já sabe como é que é. Não é isto. Não é isto. Cor da roda preta. Pneus design de 5 mil. A maioria do pneu está com desconto também. Massa de pneu fica preta. O carro há de ser escuro. Portanto, não seja escuro não faz mal. Vidros totalmente fumados. Ele não fica mal em preto, mas em todo o caso... É uma corzinha para lhe dar aqui um toque melhor. Uma cor que sobressai a mais. Mas também que cor é que eu vou buscar? Se não for o preto, eu tenho que ir buscar o vermelho, não é? Também não gosto muito destas outras cores. Ou vermelhos, azuis, mais do que isso também não. Se for aqui um azul destes mais... Que coisa? Eu não fico mal com estas cores. Azul diamante. Azul surf. Eu sou azul surf. Olha, é uma cor que eu raramente uso. Aliás, não sei se já usei esta cor. Ah, isto é a marca do coisas. Ok. A cor secundária é esta. Então, isto pode ficar... Passos negros. Deixa-me ver... Deixa-me ver... Deixa-me ver uma coisa. Deixa-me ver... Está bem, fica assim, deixa-me ver... Ah, entretanto... Também não me interessa mudar aquilo. Luzes... Ah, cor do neon. Vai ser... Verde-menta. Azul da letra. E acho que... Está tudo certo. Tá, podemos experimentar o carro. Saí para a terra. Este é híbrido. É um desportivo. Pensei que fosse um super, mas não. Portanto, se não é um super... Isto não é híbrido. Isto é elétrico. É, ele é rápido. Este carro até é rápido, meu. Isto é engraçado, quando vocês... Quando vocês estão no jogo e passam um carro destes para vocês, vocês... Não movem mesmo, sequer. Praticamente o carro não se ouve mesmo. E isso acaba por ser real... Acaba por ser realista, mas... A pessoa está habituada e gosta de ver... Já na realidade, gosta de ver um carro que faça um bom barulho, não é? Um bom barulho... Um bom roncar de motor. E estes, pronto. É assim, ele depois de equipado, gosto... Gosto mais dele depois de equipado. Eles acabaram por lançar aquelas garagens todas e afinal acabamos por desdar uso porque... Na verdade, eles lançaram, não lançam... Pronto, a não ser que seja no dia da atualização mesmo, eles não lançam grandes quantidades de carros, como diziam antigamente. Mas lançam todas as semanas um carro durante semanas seguidas. Portanto, o que acontece é que quase de atualização para atualização, estão ali dois meses, dois meses e meio, em que eles lançam um carro todas as semanas. Portanto, acabam por ser oito, nove carros que saem por causa da atualização a mais, para além daqueles que já saem normalmente. E ficamos com... com este... com este carro que esta semana vocês já sabem que é com aquilo que podem contar, não é? Eu acho que eles entretanto lançaram um serviço novo, mas... Mas também é algo que eu não tenho experimentado, nem este nem os últimos. Eu não desgosto do carro, acho que o carro até é engraçado, gosto mais da parte da frente. Depois de colocar o alerón, passei a gostar um bocado mais da parte de trás também. Eu acho que pela parte da frente, a parte da frente é Panamera, a parte de trás, pronto, é GTA. É aquela parte que vocês podem... podem ou não gostar, se forem a menos do carro, se não gostarem muito do formato do carro normal. Acabam por... pronto, acaba por pecar aqui porque não é de facto um carro que vocês possam... Se não gostarem não é do original, se não gostarem do estilo dos carros do GTA. Mas pronto, qualquer das... aliás, isto até tem uma traseira parecida com a do Jester ao início. O Jester era um daqueles primeiros carros que havia aí disponíveis. Que ainda vêm dos carros originais do jogo. Portanto, já sabem, esta semana é com isto que podem contar. O carro parece-me de engraçado, mesmo não custando muito a parte das quais o alerón disfarça. E acaba por ser um carro engraçado. Ele não vai ficar aqui. Eu vou deixar aqui este lugar vago, mas o carro não vai ficar aqui. Vou abrir uma garagem para desportivos nova, de uma das outras que eu tenho por aí. E... quem não, uma ou duas que eu não tenho... onde eu não tenho carros. E vou começar a colocar lá desportivos. Pessoal, já sabem, em princípio por hoje vai ser isto. Eu amanhã vou tentar trazer, se calhar vou trazer um videozinho diferente. Eu tenho estado a jogar COD e eu tenho conseguido bastantes caixas e tenho conseguido bastantes supply drops e raras e também tenho conseguido bastantes da resistência. Eu tenho mais de 60 caixas, ou neste momento 60 ou 70 caixas que eu... Não, bem mais. Devo ter mais de 70 caixas para abrir e se calhar vou fazer um video a abrir caixas que normalmente não é... é um video que muita gente faz que eu ainda não tinha trazido. Estou à espera só que acabe... que acabe a pontuação a dobrar no jogo. O jogo vai continuar a dar a dobrar, a tentada a dar a dobrar... vai dar a semana toda e vai dar até hoje. Portanto, vai acabar hoje lá para as 18. Portanto, provavelmente o que eu vou fazer será amanhã ou eu já não vou trazer. Um videozinho com isso, para vocês verem também. E verem o que é que me calha. Entretanto, já evolui todas as armas novas, já as tenho todas. Já fiz os challenges das armas todas. Portanto, neste momento o jogo está a bombar bem. Umas armas novas que saíram. Depois podemos falar sobre isso também enquanto eu vou fazer no video. E, em princípio, se calhar amanhã vai ser isso que eu vou trazer também. Portanto, GTA... portanto, Gran Turismo só trarei talvez na quinta. Logo se vê. Pronto, em princípio, será assim. Pessoal, GTA, já sabem, foi isto. Os links dos novos videos vão aparecer aqui no video. Portanto, agora quando o video tiver a acabar. E vocês podem aceder a estes videos rapidamente, se os tenham perdido. Espero que estejam a gostar das chagas que eu tenho trazido para o canal. Estas séries têm sido porreiras, eu tenho gostado de jogar. E, já sabem, o GTA vai continuar até o dia em que o GTA deixar de aparecer, não é? A tentar trazer outras coisas. Vou tentar trazer mais compilações que a malta tem pedido que gostou daquela do COD. Até porque é o video mais visto no meu canal. E eu vou tentar trazer mais, embora aquilo dê bastante trabalho, não é? Eu vou fazer um esforço e trazer mais nisso. Pessoal, já sabem, podem deixar a vossa opinião, como têm feito. Sugestões. Já sabem, estejam à vontade. Espero que tenham gostado deste video. Fiquem à espera do próximo video do GTA, que em princípio será para a semana. E fiquem atentos às novidades no canal. Espero que tenham gostado e que estejam a gostar. Pessoal, um abraço. E, já sabem, força. Até ao próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.